Segunda fase do Campeonato Nacional de Basquetebol começou de facto da pior maneira para os lados de Alvalade. Em termos de resultado, uma derrota. E ainda com uma reprovável invasão de campo impedida, louvavelmente, por jogadores e dirigentes esportinguistas, uma interrupção do jogo de mais de uma hora à espera do reforço com o Iseão, culminando com uma bárbara agressão ao árbitro internacional Pedro Jorge, atingindo ainda o outro árbitro, Ribeiro da Silva. Mas voltemos ao que deveria ser fundamental, o desenrolar do jogo. Vantagem inicial do Futebol Clube do Porto até aos 5 minutos de jogo, para se seguir um período de grande equilíbrio, embora sempre com ligeira vantagem da equipa verde-branca, cuja maior expressão, uma diferença de 10 pontos, aconteceu quando atingíamos os 10 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, e com 4 minutos e 32 para jogar, Arnett, o grande jogador americano, com excelente poder de elevação do Sporting, vê-se excluído com a quinta falta, uma técnica, em virtude da sua reação à quarta falta cometida, e daí a primeira grande perda no plantel do Sporting, que consegue chegar, porém, e ainda ao intervalo, com uma vantagem de 3 pontos. De realçar a excelente exibição de Betvan Zilner e do estreante Ron Charles no Sporting, e de Lee e Steve Rocha, imponentes na luta das tabelas no Futebol Clube do Porto, numa bela primeira parte. No segundo tempo, com o Aria a integrar-se muito bem, e Flávio a aparecer no ataque, o Sporting consegue novamente destacar. 9 pontos quando são atingidos os 5 minutos de jogo, mas uma certa quebra física dos seus jogadores, permite uma série de contra-ataques do Futebol Clube do Porto, que voltam a equilibrar o jogo. Quando são passados 13 minutos, Ron Charles faz a sua quinta falta, e o plantel Sportingista fica sem ressaltadores, e muito desorientado, para daí para a frente a sua marcação parar, consentindo a igualdade aos 67 pontos, quando se atingiam os 15 minutos de jogo. Pouco depois, uma entrada de Pão Sevilha, e iremos ver essas imagens, carregando o defensor portista e obtendo o sexto. Vê a arbitragem anular a contagem dos dois pontos e castigar Lee com uma falta. Aqui temos essa jogada. E aí surgiu o caso do jogo, com a interrupção do encontro, face ao condenado a um comportamento do público, que invadiu desta maneira o recinto. Os árbitros em situação difícil. E o jogo só recomeçaria uma hora depois, com o futebol como do Porto, e ainda com todos os seus jogadores, a não ter qualquer espécie de dificuldades em fazer uns concundentes 12-0. Só contrariados com um trípomo de Pedro Jorge, mesmo nos momentos finais do encontro. E aí E aí Obrigado.